O final desta era e a manifestação do reino de Cristo na Terra O fim desta era será com o falso acordo de sete anos de paz feito pelo anticristo, mas essa paz só durará três anos e meio, porque na metade dos sete anos, o anticristo irá entrar no lugar santo em Israel e fará cessar o sacrifício e a oblação. Neste tempo haverá tão grande aflição, como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá coisa igual. E se estes dias não fossem abreviados, nenhuma pessoa seria salva, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, serão abreviados estes dias. Então, se alguém disser, eis que o Messias, Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Messias, Cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muitos falsos profetas e falsos Messias virão a Israel, e o principal falso Messias que enganará Israel com o acordo de paz é o anticristo. O anticristo será adorado pelas pessoas que são do mundo, por todos aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, e ao anticristo adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O anticristo por meio do seu governo mundial irá fazer com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome dele, ou o número do seu nome, e fará que sejam mortos todos os que não adorarem a sua imagem. Se alguém adorar o anticristo, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite para os que adoram o anticristo, e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. A verdade é que o espírito do anticristo já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, o anticristo, a quem o Senhor Jesus desfará com o sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O aparecimento do anticristo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para as pessoas que estão perecendo, porquanto elas rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão Deus enviará a elas um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E logo depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder, e grande glória. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é, a palavra de Deus. E seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo, é o que pisa o agar do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. E vi o anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo branco, e ao seu exército. E o anticristo foi preso, e com ele o falso profeta, que diante dele fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal do anticristo, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada, isto é, a palavra que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então Cristo tomará posse da terra e estabelecerá o reino milenar. Após os mil anos virá o julgamento final e a eternidade. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo durante mil anos. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois que o milênio terminar, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e Deus fez descer fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão o anticristo e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E viu um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E na grande cidade, a Santa Jerusalém não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, onde acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Busque o Senhor enquanto pode achá-lo, invoque-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus disse, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Jesus é o Senhor.